Meus amigos, vocês se lembram daquele remake de Mortal Kombat 1 que a gente jogou há um bom tempo atrás, foi liberada uma demo aí pra nós e tudo mais e acabou que esse projeto não foi pra frente? Pois é, galera, a mesma equipe que trabalhou nesse remake está de volta aí a todo vapor trabalhando no Mortal Kombat Trilogy Remake e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês porque nós vamos, além de dar uma olhada no projeto, imagens e tudo mais nós vamos ver aqui algumas coisas que eles falaram acerca do projeto em si o que eles estão planejando e tal e também sobre uma petição que eles estão fazendo agora pra poder convencer a Warner a deixá-los publicar esse jogo aí de uma maneira oficial através desse veículo, através dessa empresa, entendeu? Eu vou mostrar tudo direitinho aqui pra vocês, o que aconteceu lá atrás o que eles estão planejando agora Saudações, Elisa, sou Caio Nobre vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso então já aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então, vamos lá, galera nós temos muitas coisas pra poder mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje primeiramente, nós vamos passar aqui por algumas informações que eu peguei aqui sobre esse projeto dos caras, entendeu? e eles já começam aqui, deixa eu só ajustar o texto aqui pra vocês irem acompanhando falando sobre o 30º aniversário de Mortal Kombat, que é no próximo ano e eles gostariam de homenagear essa franquia incrível refazendo a trilogia de Mortal Kombat original para PC e os consoles o MKT é um jogo clássico que combina todos os personagens de Mortal Kombat 1, 2, 3 e o MK3 que também inclui todas as fases destes jogos aí, ó, eles se apresentam aqui pra gente, ó então, quem somos? iBalistic, tem aqui o site deles e tal, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho também são uma equipe de fãs de Mortal Kombat que se aproximaram do criador da série Ed Boom em 2016, só poder refazer o jogo em HD embora Ed tenha nos apoiado totalmente a Warner Bros, dona do Mortal Kombat, da IP no caso, né não estava convencida que o jogo venderia mais de 100 mil unidades em todo o mundo e, portanto, determinaram que não valeria a pena o custo substancial de marketing do produto para venda ou seja, os caras, eles estavam produzindo o jogo de uma forma que eles acreditavam poder convencer a Warner de já pegar esse projeto praticamente pronto, entendeu e só investir no marketing e a Warner recusou tenso, muito tenso e aí, continuando aqui, meus amigos, ó, descendo mais um pouquinho, ó desde aquela época, iBalistic se tornou um grupo legítimo de desenvolvimento de jogos ao invés de apenas uma equipe de fanáticos por Mortal Kombat talentosos, no caso, né e assinamos vários contratos de jogos para produzir para o Playstation 5, Xbox Series S, X e Nintendo Switch também aprimoramos a nossa tecnologia de reversão online isso daqui tá traduzido ao pé da letra, viu, pessoal com alguma tecnologia proprietária que aprimora o GGPO ainda mais para uma reprodução incrivelmente suave em grandes distâncias aqui ele tá falando no caso do modo online esse GGPO, pelo que eu me lembro, vocês podem até me corrigir aí foi o netcode utilizado no Mortal Kombat X e eu acho que no Killer Instinct também, no Killer Instinct 2013 aí, no caso usaremos os Epic Online Services para que o jogo também suporte o jogo cruzado entre todas as plataformas no caso, ele tá falando do cross-gen aqui pra gente poder jogar ali PC, contra Playstation, contra Xbox e tudo mais estamos confiantes de que poderíamos fazer um jogo que seria bem-vindo pelo cenário de torneios da FGC incluindo Combo Breaker e Evo estamos planejando criar meticulosamente cada detalhe de cada estágio e personagem em glorioso 3D claro que toda fatalidade, brutalidade, amizade, no caso do Friendship, né os personagens e as fases terão uma resolução em 4K e 60 quadros 60 FPS no caso, né de ação de jogo através do poder da Unreal Engine 5 nós até mesmo refizemos toda a música dando a ela um som cinematográfico moderno que incorpora instrumentos reais e assim, cara, eu acho interessante pra caramba eles estarem levantando esse ponto desse projeto aqui agora porque assim, algumas coisas um tanto estranhas aconteceram não muito tempo atrás eu não sei se vocês se lembram o nosso brother do canal By Speed nosso querido Speedão aí, né ele chegou a fazer um vídeo comentando sobre os problemas que ele estava tendo com as remixagens das músicas clássicas do Mortal Kombat eu acho que vocês se lembram disso daí, né que ele estava tomando muitas flags no YouTube por conta dessas músicas que não faziam o menor sentido porque eram músicas antigas ali e eles estavam entendendo como músicas novas e tudo mais e foi uma coisa que ficou na nossa cabeça tipo assim, pô por que eles estão remixando, remasterizando essas músicas, entendeu pode ser que tenha alguma coisa a ver com esses 30 anos de aniversário de Mortal Kombat a gente não sabe mas não é algo que a gente possa descartar aí da nossa mente, né galera e aí a gente vê esses caras aqui falando sobre eles estarem fazendo esse Mortal Kombat Trilogy Remake como uma forma de tentar convencer a Warner de lançar esse projeto eles fizeram até petição e tudo mais eu acho que seria o momento perfeito pra Warner abrir o espaço pros caras lançarem esse conteúdo aí como uma forma de comemoração mesmo dos 30 anos de aniversário, entendeu porque o projeto deles tá muito da hora, cara daqui a pouco eu vou mostrar imagens dele pra vocês aqui agora nós vamos lá pro site dos caras que eu deixei separado aqui também pra vocês conferirem, ó aqui na iBalistic nós temos orgulho de oferecer experiências ricas e refinadas que nossa base de fãs pode desfrutar e mergulhar nossos jogos sempre oferecem muito valor de repetição e a capacidade de jogar e competir online aqui, ó eles tem alguns jogos que eles já desenvolveram, entendeu sem lei, que é um RPG de luta que tá em desenvolvimento eles tem o Beatron 2000 também que é um VR Music e Rhythm Game é um jogo de VR que eles fizeram também Sangue Frio, que é um RPG de ação aqui tem detalhes aqui dos jogos que vocês podem acessar o site deles e poder dar uma olhada depois eu deixo na descrição e tudo mais pra vocês conferirem um pouco mais pra baixo aqui, ó nós temos a equipe por trás de todos esses projetos ali que a gente acabou de ver incluindo o do Mortal Kombat e agora, meus amigos vejam só que da hora esse projeto do Mortal Kombat Trilogy Remake que eles estão fazendo aqui a gente tem a tela de versos com o nosso querido Sub-Zero clássico e o Ermac também totalmente refeitos na Unreal Engine a gente pode notar aqui é aquela mesma tela de versos que a gente conhece dos jogos clássicos aí mas com os personagens em uma renderização melhor, entendeu? os traços melhores ali um 3D mais aprimorado, entendeu? utilizando todo o poder da Unreal Engine 5 que a gente sabe que ela tem e aí seguindo um pouco mais aqui, ó em outras imagens a gente tem aqui agora em termos de gameplay o cenário do Mortal Kombat 2 totalmente refeito a gente não tá vendo os espelhos aqui porque ele tá com uma proximidade de câmera um pouco maior, eu acredito quando os personagens pularem, na verdade a gente deve ver eu não lembro se no Mortal Kombat 2 a gente já enxerga eu acho que sim aqui é por conta da perspectiva mesmo mas a gente pode ver aqui, ó o Baraka totalmente refeito o modelo 3D dele ainda é o classicão que a gente conhece só que agora com texturas melhores o 3D dele tá bem mais da hora também, entendeu? e aí, ó vamos lá prosseguindo nós temos mais alguns pra poder mostrar nós temos aqui o nosso querido Luiz deixa eu tirar minha câmera rapidinho pra vocês verem o Luiz aqui porque ela tá bem na frente, ó nosso querido Luiz ali no modo agressor ativado o Barakinha também e o cenário The Pit que a gente conhece também totalmente refeito aí o modelo 3D texturas e tal a renderização tá muito da hora bem legal mesmo e aí, ó vamos pra próxima imagem aqui porque ainda tem mais algumas ó o nosso Brody Goro aparecendo aqui também naquele cenário The Portal entendeu? o classicão eu lembro até do Mortal Kombat Shory Mongs esse cenário aqui, cara porque ele me fez passar muita raiva vocês não tem noção e aí, nosso querido Barakinha repetindo aqui Barakinha tá sendo o astro dessas imagens, cara ele tá aparecendo em todas com essa renderização maravilhinda desse jogo e aí nós temos mais essa daqui, cara olha esse Raiden, mano na moral a forma como tá sendo apresentado o modelo 3D textura, renderização os olhos azuis aqui dá pra gente até ver uma bordinha aqui, ó a olheira do Raiden aqui no nariz, cara ó, muito foda muito foda os caras tão fazendo realmente um trabalho muito sensacional eu fico muito ansioso pra poder ver como é que tá o gameplay assim, puro e simples uma luta inteira com fatality e tudo mais friendship ou então fatality no cenário mesmo que a gente tá aqui no Deadpool esse cenário clássico que tem essa piscina de ácido que a gente pode jogar o personagem e bora porque tem mais algumas imagens ainda pra gente poder conferir e vejam só o nosso querido Ermac no cenário The Subway utilizando o seu ataque clássico do raio aqui no personagem vale a pena reforçar galera que eles estão mantendo tudo exatamente do jeito que a gente se lembra mas com alguns aprimoramentos aí em termos de renderização resolução texturas e tudo mais então vai ser basicamente o jogo que a gente conhece mas também com um netcode bacana pra gente poder jogar o modo online como eles disseram ali eles estão trabalhando no início também eles querem muito implementar isso pra esse jogo clássico da Warner entendeu e aí ó seguindo aqui eles mostram um modelo do Cyrix antigo vocês podem ver aqui que ele tá mais pixelado e tudo mais e aqui não aqui a gente já vê uma renderização bem mais limpa um modelo 3D muito mais realista vamos dizer assim do personagem e aqui também nós temos um do Sub-Zero da mesma forma entendeu ele em uma imagem um pouco mais pixelada e aqui um 3D muito mais bonito muito mais bem feito muito mais formoso como disse o Madruga e galera vou falar com vocês eu fico muito empolgado pra poder ver esse negócio rodando mesmo assim eu acho que já tem vídeos inclusive na internet bem curtinhos mesmo mostrando um pouco ali a movimentação dos personagens e tudo mais mas quando tiver um vídeo de gameplay completo mostrando uma luta inteira com fatality e tudo mais como eu comentei é óbvio que nós vamos trazer aqui no canal pra poder mostrar pra vocês comentar discutir um pouquinho como é que tá ficando e tudo eu só sei que eu fico bastante empolgado com esse projeto cara e eu espero espero mesmo que a Warner possa abraçar por mais que eles possam ter outros planos aí para os 30 anos de aniversário eu acho que eles poderiam abraçar sim esse projeto como mais um conteúdo para nós fãs de Mortal Kombat que gostamos pra caramba dessa era clássica também né pessoal então comentem embaixo o que vocês acharam de tudo isso que eu mostrei aqui todas as informações que eu trouxe sobre a empresa tudo que eles pretendem fazer com esse novo jogo as imagens aqui que eu apresentei pra vocês também como a realização melhor texturas 3D mais bonita e tudo mais eu vou adorar os comentários de cada um aí e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e vamos galera e vamos lá 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 e vamos lá